Se eu quiser falar de amor, certeza que não vai ser com você Depois de tudo que você fez pra mim, eu quero mais que você vai se fuder bem longe E não precisa voltar, esse é o fim, confie em mim Vai ser bem melhor assim, eu não quero falar de amor Calma, mais, não tá ligado que você fica lá Se abrindo todinho em casa, usando as roupas, abrindo a sua mãe E até botar ela no Insta Pra dar tempo e falar o Tik Tok E aí lê Reação horária Desgraçado ladrão A gente não tirou o paroímpa, suave, paroímpa Ninguém brinca Aí, eu rimo com a verdade Você rouba no paroímpa, mas não rouba habilidade É, mais uma coisa pra esse cara aí, eu tô explicando Olha essa corrente aqui, que bosta Mais enferrujada que meu parceiro na resposta Batalha da Brasilândia Alguém vai carregar você Ai, o meu velho, o meu velho, o Valentim vai carregar Olha o preço do ano, você acha que você vai bancar Aê, você tá ligado que a G10 A dupla é você, a taca é, não vai falar com a todos três Na verdade eu não sou levo, eu sou caramujo E olha pra sua cara, o bicho se fica Porque mano, sem maldade, isso é muito verdade Nesse jeito eu já falo, no fim Eu passo com o grupo igual o caramujo Você tá lentinho, igual o jabuti Fala sua pica Já errei, mas tá ligado É a minha palmeza Desce, desce, eu já miro, eu já miro Ai, parceiro Calma aí, Zaz, calma aí, calma aí, Zaz Ando parceiro, boa tarde, manhã Quando bota da pica, não considera sua mãe Faz o barulhinho, o que ela faz Nossa Mano, muito velho Aí, tô falando, é o rap, cara Mano, não tem bagulho de não me toque, não É o rap, cara, pode dar um soco na cara do cara Mas boa Mano, não tem bagulho de não me toque E a vergonha que cê passou Cê quer no cartão de dres Me torna um pix Um salve pra batalha do braile Pra minha mãe que tá me assistindo em casa Tá ligado? Pra minha família Pro meu sobrinho que deve tá aí Nicolás, eu te amo Cuidado Porra, tem gente pra porra aí Um beijo pra minha família aí que eu nem que tá aí Algum canto Cadê minha família que eu não quero mais? Então porra, tá aqui minha família toda Caralho Um beijo pra minha loitinha, vamos lá Vamos gente pra caralho que eu conheço É nóis, moleque Bora, tudo porra Vai te falar, moleque Fala, fala Deve ser o meu soco Fala com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Better well, better well 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 É de certo Que é o sol Vai dar well, vai dar well Vai dar well A sua nota em esperança é zero Não tem tremendo na minha frente, né meu bem Eu tô de roxo e você tá de roxo também Agora eu vou dizer o que é que nos define Eu sou o roxo UB, você é a bala fine Então, diz ao final de estar Espero a UB te virar Eu não paro e nem vou me acelerar Eu tenho co... Eu sou o MC Sabe você Yo Sabe que não vou além Se nenhum homem pressa, desculpa O seu pincelho pressa também Eu falei homem, não falei a rima Eu não falei das bobo, eu falei das mina É isso aí que tu tem que diferenciar Mulher Ah, deixa eu arrumar Eu falei que ele... UB Desculpa Desculpa Eu vou te explicar que a gente não se incomoda A gente não faz isso por moda Só deixa isso aí no terceiro porque te acha mulher foda Você é incrível, você é perfeita Você é fantástica no frio Mas eu não tô te dando ideia Só tô autistinha pra subir UB 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 O que que é isso, amor? No hip hop é aquilo improvisado Não empresta seus versos, eu que te empresto Os meus pra mostrar como é bater MC Raifado? Ai, tá tirando É isso Volta aqui, tem o pistola e o campeão Perdi Eu não participo não Acabou de me cortar Isso é batalha, isso é um diva de batalha que eu gosto de ver Faz barulho aí que você tá pra lá Nossa, o cara foi louco Não usa nem iluminador, caralho, é natural É, nem dá natural mesmo, falei pra ganhar batalha Foda Cala a boca que meu rap é capricho Perguntei onde você achou sua mãe e ele disse Foi lá no lixo Eu faço flow Tá ligado, teu filho te agotou Sabe o que é engraçado pra improvisar Você não conversa com ninguém Porque ele nem sabe falar Sinceramente Só que você vem e tá assuntando meu filho Fala a boca Você tá de toca Troquei boa ideia com o Joaquim porque eu tava na brisa louca Aê, tô no detalhe Eu e o Joaquim, eu tô com a converta e alto freestyle Fala mesmo Para de se encarar essa bola que o filho é meu Mano tá do lado Ok Você vem e eu tenta fazer esse bagulho Só que infelizmente você não foi aliado Sei que Às vezes eu invirto Te invirto Faço isso mano Não tenho uma colher Só que eu vou inverter Sem sujeito homem Substantivo mulher Ou praticado Faço isso no improvisado Sai prejudicado camarada É Daí O que deu Não tem Aê família Mássimo Israel strong Ipanic Rapaz A mácula Elaki Nossa Que Nossa Cora Que Ferra Quer Caralho! Se você vai cantar Faça rima na minha Você não ganha, então agora Você sai sem a folhinha Nossa, que da hora Sem maldade na fita Se é verdade, porque no seu pensamento não tem capacidade Mano, eu não entendi qual que é a fita Não existe essa palavra, altonismo Sem mal a fita, vou continuar subindo Na vida, tipo um alpinismo Cê entendeu qual que é a fita? Quando cê inventa a palavra, cê tá no cinismo Enquanto eu tô fazendo a minha Tô mandando o meu progressismo Caralho, aí cê meteu o louco Aí cê meteu o louco Aí cê meteu o louco Olha aí essas cenas de bagulho de cenas aleatórias Pode fazer um dois já, papai Foi da hora Ele usa bastante cenas aleatórias no vídeo, tá ligado? Papo Então é só juntar, pô Pega as cenas aleatórias que eu tô fazendo no vídeo, pega uns dez vídeos que já dá um vídeo desse vídeo Papo reto Ficou maneiro Ficou da hora, rachei o bico, mano Ficou da hora, pra tirar uma brisa mesmo Cara, ele roubou Rapaziada Vem eu cumprir, eu te vejo com esses hasteados Tamo junto, meus tropinhos Aí minha tropinha, tamo junto, rapaziada Até a próxima, certo? Parece que tem um fone escutando Quando você fala Bora ver com o tubarão, parça Vem eu te falo Hey! Tchau 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 Tchau